Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje, Alanius, analista ou colecionador? Caramba, parece ser um nome de filme isso aí. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius, colecionador, cheio de membros também aqui, entendam como quiser, entendeu? Pois vamos falar dele, cara, o colecionador que foi mostrado aí no Combatcast desta sexta-feira, nós estivemos lá acompanhando com o Combo Infinito e com o Max Viana, se inscrevam no canal dos caras aí, porque foi sensacional, e a gente vai fazer aqui o nosso breakdown costumeiro com vocês, poder trazer o que a gente achou do personagem, suas habilidades aí, e as variações que mostraram também, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanius, cheio dos membros, agora eu te passo a palavra para você começar falando aí, qual o membro que você usa mais para poder pegar as coisas da sua mochila, cara? Olha, diferente do Collector, eu só tenho dois braços. Ah, então tá bom. Comentando um pouquinho ali sobre a historinha do Collector que eles comentaram, eu achei bem interessante que ele sempre esteve presente ali dentro do universo de Mortal Kombat como o cara que cobra impostos, né, para o Shao Kahn, mostrando aí o gerenciamento, né, que o Shao Kahn tinha dos reinos e tal, então o cara que fazia trabalho sujo para ele é o Collector. Para você ver que o Shao Kahn entende economia, rapaz. Pois é. A parte interessante é que uma coisa que eles comentaram é que o Collector, o nome dele está diretamente ligado à função dele, parece que a raça dele, os nomes que eles têm é de acordo com o emprego, porque eles levam as funções, os trabalhos, mundo a sério. Isso eu achei uma coisa bem legal ali que eles comentaram. E o design dele, um colecionador extremamente ambicioso e tá tudo muito evidente ali. E a gente vê na pose de vitória dele, né, que a hora que ele abre a mochila, assim, de repente aparece a câmera daquela aproximada e aí ele dá aquela puxada na mochilinha, assim, sabe, que lembrou muito o Gollum com o anel, sabe. E o lance, né, de ele ter seis braços e dois braços ficarem segurando a mochilinha perto do corpo dele, nas costas, sabe. Os outros dois ali manipulando os itens, né, que vai passando pros outros braços que vão usando pra bater, assim. Eu achei muito legal o design dele e muito completo na questão de transmitir a personalidade dele no design do personagem mesmo. Sim, ele é um personagem que foi projetado pra ser bizarro, entendeu? Eu acho que essa é a melhor definição lá. Inclusive, no Combat Cast, eles falam que ele é, de fato, um personagem incomum pro Mortal Kombat Jones ali dentro, entendeu? Se comparado aos outros personagens, até mesmo os que não são da raça humana. E como o Alanis acabou de falar, isso reflete muito, principalmente, no gameplay também. Além dessa personalidade que ele tem, né, não é simplesmente esse cara que trabalha pro Shao Kahn que cobre impostos e fica ali preocupado com sua mochila e os braços e tudo mais. Não, cara, a gente vê no gameplay também, ele tem um jeitão meio que desengonçado, vamos dizer assim, né. Na hora de fazer os combos dele, as animações dos combos e dos golpes encaixam muito bem com essa estranheza que o personagem passa. Ele tem um mix ali de magias com armas no estilo de luta. Aí, como o próprio nome já diz, né, eu e o Alanis, a gente tava até conversando antes da gente gravar o vídeo aqui, que o nome Collector não é simplesmente uma coleção de itens. Isso também reflete no gameplay dele, porque ele coleciona vários estilos dentro do seu panteão de golpes ali. Porque eles mostram logo no início que, além dos combos que a gente pode fazer com ele, com as magias, com as ferramentas que ele tem, ele também tem agarrão que eles mostraram ali, que tem comandos próprios pra agarrão. Eu achei interessante porque lá no Combatcast eles disseram que ele é como se fosse um híbrido de grappler com porradeiro, com um cara que é zoner e tudo mais, entendeu? É, ele é de tudo um pouco e eu achei bem interessante, assim, no primeiro momento eu estranhei muito. Quando eu vi o trailer, estranhei muito o que tava acontecendo ali. Falei, caramba, o que que ele é? Não conseguia definir o que que ele era, assim. Porque ele fazia de tudo um pouco, sabe? E isso me causou muita estranheza ali. E depois, na hora que foi comentado que você pode assumir qualquer tipo de gameplay com ele, eu achei muito legal comentando, né, sobre as habilidades ali. Eles mostraram vários golpes que capturam o personagem, né? Eles mostraram principalmente dois projéteis que tem essa função de captura, né? É um disco que quando ele acerta o oponente o cara fica imóvel, dando oportunidade de combo. Você pode amplificar ele também e também uma corda com umas bolas de ferro na ponta, que eu esqueci o nome desse negócio, e ele causa impacto no inimigo e causa dano também. E quando você amplifica, ele dá uma oportunidade também de combo além disso aí, porque ele prende o cara. E tem um outro projétil dele também que eles mostraram. Ele manda tipo uma garrafa, né, cara? Tipo um molotovzinho mesmo que ele tem, que faz um fogo verde, que quando pega no inimigo ou no chão, causa dano. E que se combinado a esse disco que a gente acabou de comentar, que prende o cara por um tempo, causa um crushing blow. E dá a oportunidade de continuar a combo aí também. Eu achei bem interessante que eles mostraram também o lampiãozinho dele, né? Que serve pra você ser tipo um counter zoner, né? Até pra isso ele serve. Quando acerta um projétil, se você ativa o lampiãozinho na hora certa, o projétil ele é absorvido, e aí ele lança uma esfera luminosa azul, que vai andando de valagarzinho na tela. E aí dá pra você se teletransportar pro outro lado, você criar um trap. Dá pra fazer muita coisa ali. Com isso a gente percebe o grande potencial que o Collector tem dentro do gameplay ali, cara. Eles mostraram também. Aquela corrente que ele tem com uma bola de ferro, eles chamaram de mace na ponta. Pois também esqueci a praga do nome. Eu tô esquecendo o nome dessas armas tudo aqui, entendeu? Tá foda. Que pode ser usado pra ataques à distância e cobre um ótimo alcance. Só que ele também tem uma desvantagem. Não é um ataque imediato que ele dá. Ele tem uns frames ali de utilização, que dá pra você perceber quando ele vai usar essa corrente. Ele pode ser carregado, e quando ele carrega no máximo, e acerta o oponente, dá um crushing blow. Ele pode ser cancelado também, e uma outra variação que eles mostraram, essa corrente também faz um ataque aéreo, né? Eu achei interessante, cara, porque apesar do frame de início ser bem lento, cobre uma boa distância na tela, entendeu? Então pode manter o oponente afastado de você, caso você precise. Eles mostraram também o teleporte dele, rapaz. Essa é uma das habilidades dele que vai ser bem utilizada nos gameplays aí da galera que for utilizá-lo, porque é um teleporte bem rápido, bem eficiente pra poder sair de zoning, sair de projéteis e tudo mais. E você ainda pode controlar, cara, se você quer que apareça atrás, se você quer que apareça na frente, se você quer que apareça um pouco mais distante do oponente. Eles comentaram que você pode fazer esse controle do teleporte ali. Eles até mencionaram que é como se fosse um teleporte do Raiden, só que pro Collector, entendeu? Uma outra habilidade que eles mostraram também, cara, é um combo automático que você faz via comando. Isso me lembra muito aquele comando que a gente faz com o Jason, gente. Então o comandinho, ele dá um combo lá de 4, 5 hits, que no final pode ser amplificado pra você causar mais dano ainda no inimigo. E também um agarrão via comando, assim como esse combo, que quando utilizado no wake-up do inimigo, quando ele tá fazendo um rolamento pra poder sair de você, se ele pegar nesse agarrão, dá crushing blow, pop-up e, consequentemente, oportunidade de combo também, cara. E aí é uma mecânica interessante, né? Que a gente já abre aí o precedente pra estender até pra outros personagens. Esse wake-up, ele é invencível, exceto pra agarrões. É isso que a gente falou, o Collector, ele tem diversas opções, rapaz. Então, a galera que souber jogar com ele, os pro players principalmente aí, vão fazer miséria com esse personagem. E o fatal blow dele, hein, Alanius? Cara, o fatal blow foi uma das coisas que me causou uma estranha satisfação. Esse personagem já tava me embolgando muito, mas a hora que ele começa a dar facada com 4 braços no maluco ali, mano, é muito louco aquilo, cara. Aí ele pega as duas mãozinhas de baixo e se grava no rim, as facas, assim, enquanto as de cima continuam esfaqueando nas costas. É muito brutal, cara. Depois a faquinha na cabeça ali, depois no pescoço. Meu Deus do céu. Muito malévolo o bicho ali. E não vamos nem falar do Fatality, né, Alanius? Nossa, cara. O Fatality me causou o mesmo desconforto de quando eu vi o Fatality da Melina. Ele pulando em cima e despedaçando os caras ali. No primeiro momento parecia muito com o Fatality da Melina. Eu tive a mesma impressão, cara. Exceto pelo fato de que enquanto a Melina vai comendo, ele vai olhando e guardando os pedaços que interessa, cara. Eu achei muito louco. Pois é, mano. Ele olha pro coração e tipo guarda. Olha pra não sei o que lá, guarda. E no final ele guarda a cabeça do Baraka, mano. Eu achei demais. Eles capricharam muito nesse Collector. Eu fiquei bem satisfeito com o personagem. Tiveram algumas pessoas que eu vi lá na live que não curtiram tanto assim. Mas eu achei bem interessante. E eles estão de parabéns, cara. Porque os personagens estão muito criativos. Todos os lutadores tiveram. Alguns, obviamente, a gente gostou menos. Mas, no geral, cara. Eles estão sendo bem criativos aí. De Mortal Kombat 11 se aproxima aí, meus amigos. A gente vai encerrando este vídeo por aqui. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora. Pra poder comentar aqui embaixo o que você achou do Collector. De tudo isso que a gente falou sobre o personagem aqui. Das suas habilidades. Do seu estilo de gameplay. Do personagem ser um pouco estranho também. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. A gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Famos!